Aí, eu tô gravando. Início da rodada. Qual é esse modo aqui? Modo seu buceta. Que assassino não. Uh, seu buceta. Cadê? Mete a cara, mete a cara. Cadê? Cadê? Seu buceta. Opa! Cadê? Cadê? Olha, olha o cagão. Olha o cagão. Olha o cagão. Cadê? Olha o cagão. Nossa. Eita. Ele foi o HS. Caramba. Caraca. Cagou, mano. Já tem nego cagão aqui em cima dos outros. Vem. 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 Ai meu Jesus. Vem. 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 Caramba. Sossega. Capiruto. Vem. 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 Que cagão, ó! É o fone aqui, ó! Ô louco! Nossa! Eu tava rodando um Will pressando um Mech aqui, mano! Mech aqui, Mech aqui, Mech aqui, Mech aqui, Mech aqui! Olha, bicho! Que isso, rapá, caralho! Caleca! Ainda bem que eu tô gravando Que aí teve uma puxada de mil, ó! Verdade! Ah, mentira! Não tô com a cabeça, Doddy! Olha! O Greto! É fina e lasqueira, né, Doddy? Puxa a deserta aí! Não, não tá dando nada no peitão, não, bicho! Aquenta, bufone! Pronto! A merda! Eita! Traçador! Vem, mete cara, mete cara! Venta ele, vem! Olha, ó! Eu buceira! Aquele bicho, eu ri muito daqueles... Quase não tá ali, ó! Aqueles canais de zoeira, pô! Que tudo que nego faz coisa, ó! Né? Que eu acho muito engraçado, pô! E dos beijos! É, pô! Um brasil de muito beijo aqui, pô! Tá torrando tempo da tua vida, mas tô assistindo assim mesmo! É verdade! Olha! Nossa! Nossa! Olha! Hahaha! Só que ele tá com essa... Caca! O bicho tá cagado, mano! Só porque ele tá com... Eu gostei dessa brincadeira dele! Paga aí! Nossa! O cara tá parado, né? Não, mano! Só porque eu tô com... Pegou skin! Mano, é só eu que não pego essa skin! Ah! O cara foi do lado! Que bosta, mano! Tem buceta! Nego, nego! Pega essa skin! Faça uma vez e pega! Oh, meu Jesus! Nossa, mano! Tava mitando no começo! Tão caçador! Oh, meu Jesus! Tá! Corre, corre, corre! 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 É só pilho e consegue enxergar a urina do boneco Ah, perdeu fogo é isso aí, ó Não, pô, tô melhor na cabeça, é normal, pô Vou cruzar de lá, pô Vem, mexe com ele, mexe com ele, mexe com ele, lá vem o livro ali, ó Vem o livro Vem inteiro, vem Vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó Vem aí, velho, tá vendo? Ah não Cadê? Caraca Nossa, mano Essa foi cagada, velho Nego, tá cagando em cima dos outros, pô Cré Não, não, peraí, peraí Esse aí, eu vou dar replay nessa daí, ó O livro já tava do outro lado, pô Matando de costas Toma aí Toma aí Fala aí Pô Tipo É Pai 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 Não sei se eu falar Toma! No pixel Cadê o tele? Ou é eu? Caralho, véi Nossa, eu parei de balançar aqui Com tá com os gremirais Não Nossa Nossa, mano Ia ser um caçador Oh O ping do nordeste aí Do Acre Uuuu Tu é duro Nossa Nossa O que é 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 O que é tu? Olha aí, ó. Filmando, filmando, filmando. Ai. Olha o outro que atrás de mim. Que loucura. Aff, mano. Aí, ó. O bufão lá, com isso aí, mata por lá atrás. Ah, Jesus! Para de dançar, bufão. Tem mais tricks aqui, entendeu? Olha o cagão, ó. Ele atira na cega. Caramba, mano. Caralho, meu. O bufão tá muito lagado, mano. Creeeeto. Cagão, ó. É, eu fui pírito, ó. Merda, 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 merda. Eu tava com um pouco de vidro. É o que fica... Nossa. Tô vendo tudo pra não matar pírito, que foi foda essa. Ah... Ah... Acabou, mano. Agora é agora. Bora cá, bora cá, bora cá. Bora cá, bora cá, bora cá. Olha essa skin aí, ó. Desse é o bicho de skin. Grava muito. Ah, pá. É o quê? Grava... 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 Vão andar no grupo, vão andar no grupo. Ai, olha aí, foca esse aí, ó. Ó, o fonteiro tirou a vida lá, velho. O fone... Quase o foca é esse, hein. Foi mesmo. Para agora. 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 Bora, bora. Bora, bora. Bora, bota. É uma brincadeira aqui, né?